Opa, falei. Se você joga Free Fire, existe uma chance muito grande de conhecer o Piozinho. E caso você não conheça, em resumo o cara grava vídeo de foguinho grátis, e no ano passado o canal dele cresceu absurdamente, ao ponto de se comparado ao meu, é como se eu tivesse parado no mesmo lugar. Mas isso é fruto do trabalho dele, e ele merece as pessoas que o acompanham. Só que além do canal no YouTube, ele também faz lives, e há poucos dias atrás, quando tava rolando uma delas, ele acabou deixando vazar o login e a senha do canal. Só que ele não se incomodou, porque a conta tinha a autentificação de dois fatores. Bem, ao menos era o que ele pensava. Tá bom, o que aconteceu foi o seguinte. Em algum momento da live, ele tava assistindo vídeos no YouTube, e quando ele foi pra tela inicial do site, lá tava sendo recomendada uma live de LOL, e pelo fato dele jogar Free Fire, e o pessoal que o acompanha também, foi algo engraçado de aparecer sendo recomendado, sabe? Ele até falou zoando, o que que isso tá fazendo aqui? Então, já que essa outra live apareceu, ele decidiu entrar e escrever alguma coisa no chat. Porém, como o canal Piozinho é muito grande, ficaria muito na cara que era ele. E foi nesse momento em que houve uma alteração nas contas, onde ele trocou pra uma que não era tão conhecida, e escreveu que Free Fire é melhor do que LOL. E olha, pro incrível que pareça, bastou ele escrever isso só uma vez pra ser mutado? Ah, moderadores, como vocês fazem falta numa live? Enfim, nessa brincadeira de ficar alternando de conta, ele deixou escapar o e-mail e a senha do canal. Só que, como a autentificação de dois fatores estava ativada, não tinha problema nenhum. E pra quem não sabe o que é isso, eu vou dar uma breve explicação. Quando essa opção tá ativa, mesmo que as pessoas tenham informações da conta, ela é impedida de entrar, até que o dono receba uma notificação no telefone, perguntando se permite ou não o acesso. Então, dessa forma, mesmo que as informações tenham sido vazadas durante a live, não teria nenhum problema. Porque assim, a pessoa chegaria a esse ponto e não conseguiria seguir adiante. Porém, o Piozinho, ele... Ai, meu Deus do céu, cara. Ele trocou de celular. E com isso, essa autentificação provavelmente foi desativada no momento em que ele logou com a conta no aparelho novo. Olha, sinceramente, foi um azar muito grande, junto com uma preguiça maior ainda, e pra complementar, um Alzheimer pra poder esquecer de algo tão importante assim. Só que, aconteceu, a conta tava desprotegida, e quando as informações foram vazadas, ele não se incomodou. O pior é que eu até entendo, cara, porque esse sistema é uma coisa que você ativa uma vez, e nunca mais lembra da existência dele. Enfim, o negócio que aconteceu, e quando isso rolou, ele não tava acreditando. Tava zoando a situação, levando como se tudo isso fosse brincadeira. E querendo ou não, isso é uma reação que quase todo mundo teria. Primeiro, que ele tava ao vivo. E quando a gente passa por um momento complicado, é normal a gente desacreditar e negar o que tá acontecendo pra tentar amenizar a situação. Segundo, que ele acreditava estar seguro com a autentificação. E terceiro, ninguém nunca vai acreditar que algo assim possa acontecer. Não é à toa que depois que ele percebeu que era algo sério, ele ficou sem reação, olhando pro monitor em silêncio, mesmo havendo milhares de pessoas assistindo. Chegou a notificação no meu canal aqui. No meio da live, os caras tentando hackear meu canal. Beleza. Beleza, beleza. Deixa eu falar pra você que minha senha era café com leite, mano. Até alguns meses atrás, mano. Aqui, vou mostrar pra vocês. A sua conta foi invadida. Aqui, cara. Olha lá, Piozinho, você tem certeza que você quer trocar a sua senha? Que desgraça isso aqui, véi. É nesse momento que ele percebe que é real o que tá acontecendo, mas mesmo assim, ele não sabe o que fazer. E eu não consigo nem imaginar a preocupação que ele deveria estar sentindo nesse momento. Mas sabe o que é pior? Isso aconteceu porque ele deixou o azar em live, né? Então, com certeza, quem entrou na conta era alguém que tava assistindo no momento. E pra acompanhar uma live assim, direto, tem que ser muito fã da pessoa. Porque diferente do YouTube, onde a quantidade de público que aparece é muito grande, nas lives é algo muito menor. Por exemplo, o próprio Cellbit, quando ele posta vídeo, milhões de pessoas vão assistir. Mas quando ele tá em live, a quantidade é muito menor. O que aconteceu com o Piozinho foi feito por alguém que ou acompanha e provavelmente gosta dele. Só que no momento em que surgiu a oportunidade de roubar o cara, essa pessoa, ela não pensou duas vezes. Não é à toa que mesmo tendo dito sobre a autentificação, ele tentou. É, no momento em que ele conseguiu, o cara começou a excluir os vídeos de maior valor sentimental que tinham no canal. Como, por exemplo, os vídeos do filho dele que nasceu. Me fala, qual a necessidade disso? Se já não fosse o bastante ter roubado o canal do cara e hackear, entre aspas, ele ainda foi pro Facebook em que as informações de login eram as mesmas e começou a postar várias coisas ao ponto de divulgar uma foto íntima da namorada do Piozinho. É incrível como as pessoas se tornam outras no momento em que elas conseguem algum poder. Antes, ele tava só assistindo e é bem provável que ele admirava o cara que ele tava vendo. Mas no momento em que surgiu a oportunidade, ele fez tudo o que podia pra poder abalar o emocional e destruir o cara ao vivo. Coisa que ele quase conseguiu, porque confia em mim, o esforço e o tempo investido num canal, ele é muito grande. E é algo que fica eternizado ao ponto de você poder voltar a assistir um vídeo muito antigo e ser orgulhado que fez. Me dói o coração ver ele segurando o choro pra poder manter uma promessa enquanto tem alguém do outro lado, provavelmente rindo dessa situação e se achando cara por ter feito algo assim. Vou mandar um recado pro cara que me roubou. Mano, vou te falar uma parada, porque eu sei que nesse momento você deve estar muito feliz que você tenha conseguido. Eu nunca senti meu coração do jeito que ele tá aqui, mas... Eu não vou chorar, tá ligado? Porque eu fiz uma promessa que eu nunca mais iria chorar. Então, você não vai conseguir lágrimas minhas, mano. Você não vai conseguir lágrimas minhas. Por mais que eu tô tremendo, eu tô frio. Pra você ver, ó. Meu canal aqui, ó. Meu celular. Não consigo entrar, ó. Ó. Não tem canal. Eu sei que você tá me assistindo, tá ligado? Então, mano, eu vou te pedir uma coisa, mano. Pelo amor de Deus, mano. Uma coisa. Não apaga meu canal. Não deleta meus vídeos. E, pelo amor de Deus, eu te dou o quanto dinheiro você quiser, mano. Só não apaga o meu canal, mano. Só, mano, é o que eu te impeço. Eu sei que você tá me vendo, mano. Eu sei que você tá me vendo. Cara, numa situação dessas, eu não saberia o que fazer. O mais estranho é pensar que o cara tá assistindo. Mesmo que tenha sido uma oportunidade de conseguir acesso a um canal gigante, o que ele conseguiu não é dele. Não tem como ganhar nada com isso. A única coisa que ele poderia fazer é destruir o trabalho que levou anos pra uma pessoa construir. E é por isso que... Não tem como ele valorizar. Nesse momento, todos os vídeos ali, eles são só vídeos. Ele não sabe o tempo que levou, a dificuldade que foi. Ele não sabe de nada. Ele apagou seus vídeos, Pio. Ah, não, mano. Não, mano. Você tá brincando comigo, véi. Não, família. Não, mano. Ah, mano. Desgraça. Ele apagou meus vídeos mesmo, véi. Pô, velho. Não fode, mano. Falei pra não apagar os vídeos, velho. Família, eu vou finalizar a live por aqui, véi. Olha, eu não jogo Free Fire, não acompanho o Piozinho, mas isso que aconteceu é uma injustiça muito grande. O cara nunca fez mal a ninguém. Mesmo quando tiveram momentos onde ele poderia processar algumas pessoas, ele não fez isso. Mas agora, quando acontece um único deslize, uma pessoa que o acompanhava, que provavelmente gosta dele, faz tudo isso? Eu não consigo entender do porquê a situação nunca é diferente. O cara poderia muito bem ter acessado a conta e enviado uma mensagem dizendo... Olha, Pio, fui eu que mudei a senha. Perdão pelo susto, mas eu queria impedir que outras pessoas fizessem isso. Tá aqui as novas informações da conta. O que que custa o cara fazer isso? Se ele quisesse atenção, essa seria a melhor forma de conseguir. Porque assim, o cara ficaria agradecido por esse favor que ele fez. Mas não, é incrível, né? Sempre tem que ser mostrando que agora ele é o todo poderoso, que pode escolher qualquer coisa a qualquer momento. O que mais me deixa triste é que antes de tudo isso acontecer, o cara, ele só tava assistindo o youtuber que ele gosta. Mas olha só a que ponto ele chegou. Bem, o Facebook já foi recuperado, o canal ainda tá em análise, mas logo logo vai voltar. E eu tô comentando isso porque o Piozinho, ele é um cara que nunca fez mal a ninguém. E me surpreende em saber que o pessoal não tá nem aí pra isso. Desde que seja divertido ver o cara preocupado com a situação. Entretenimento, é entretenimento? É claro, até descobrirem quem foi. E ele implorar por perdão. Ai, ai. Enfim, o meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E abraço. E aí E aí E aí E aí E aí